A gente vai jogar aqui, na mente ele pode jogar, ele só vem pra na minha parte de frente aí. Eu chamo ele, ele fala quem vai mais. Eu nunca mais corte o Felipe na minha filha. Aí você fala quem vai mais dar, vai só o Gabo. Ah, você vai lá. Caraca! Mas joga tudo. Vem. Vai. Mano, nunca mais corte o Felipe na minha filha.